Na última sessão ordinária da Câmara dos Vereadores do ano de 2013, 39 indicações foram mandadas ao Executivo Municipal pelos membros da Casa. A maioria pedia providências em relação ao trânsito da cidade, como instalação de semáforos e lombadas, além da limpeza de terrenos e melhoria na iluminação pública de determinados pontos. Nove requerimentos foram aprovados na última sessão. Cinco deles, de emenda individual, pedem verba para a Operação Tapa Buracos na cidade de Matão. Na ordem do dia, oito projetos foram colocados na pauta por requerimentos de urgência. No total, onze foram votados na noite de sessão. A aprovação de uma lei que revoga a lei anterior sobre a concessão de caminhões de terras para a população matonense causou rebuliço na sessão de hoje. Sete votos contrários foram registrados e foi necessário o desempate do presidente da Casa. Após a votação do projeto, fica revogado o protocolo para a concessão de caminhões de terra à população. Outro projeto será elaborado para a votação na Casa no ano de 2014. Tchau. Tchau.